Aparelho foi resetado, observe aqui ó, já não tem um cadeadinho, mas vamos iniciar Tire a conta Google do seu Samsung A03 Core com método eficiente e rápido Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu revendedor oficial no Brasil dos programas SunPro, Unlock Tool e outras licenças digitais O aparelho Samsung A03, ele tem processador Cortex e chipset Unisoc Ele tem dado muito trabalho para tirar conta Google aí com os métodos convencionais, tradicionais Por isso eu resolvi fazer esse passo a passo onde você vai conseguir fazer de forma eficaz esse aparelho aí Você vai conseguir tirar conta Google dele de maneira muito simples Mas antes de ir para o vídeo eu quero dizer que esse é meu objetivo, simplificar a manutenção, a assistência de smartphone Por isso toda semana eu trago novos conteúdos aqui nesse canal, atualizados e simples Para te ajudar em alguma dúvida relacionada a assistência de smartphone Por isso se inscreva aqui no canal e deixa também o seu like Porque assim eu sei que o conteúdo te ajudou e eu produzo mais conteúdos como esse Agora vem junto comigo, vamos para o vídeo Então vem comigo, vamos fazer a A03 Core conta Google E para fazer esse procedimento você vai precisar de uma conexão com a internet Pode ser Wi-Fi ou rede de dados E também uma Samsung Account Vamos começar Selecione o idioma português, Brasil ou idioma da sua preferência Faz as configurações iniciais Iniciar você precisa agora conectar no Wi-Fi Então vou conectar no Wi-Fi Conectado no Wi-Fi você pode avançar E eu quero te mostrar aqui que o aparelho está bloqueado na conta Google Lá em cima você já percebe também o cadeado Muito bem, seu telefone foi restaurado Usar minha conta Google em vez disso É só de praxe para que você perceba que ele está bloqueado Você não precisa fazer isso tudo Você vai precisar só conectar no Wi-Fi Ok, eu já posso voltar aqui Voltar, voltar, vamos lá para o início novamente E aqui você vai fazer três toques ou mais para que ele inicie Se você clicar aqui, mais dois toques para iniciar a configuração do código QR Code Então você precisa fazer com que ele ative a leitura do QR Code lá nas redes Então é isso que nós vamos fazer Vou tocar uma vez, uma, duas, três, ó, mais dois toques Então ele exige que você toque três ou quatro vezes para ativar Então é isso que nós vamos fazer Vamos tocar Pronto É isso que ele faz Ele avança Você volta uma vez Aqui pronto, você está na sua conexão de rede Wi-Fi É aqui que nós precisávamos chegar Porém com a leitura do QR Code Ver todas as redes Wi-Fi Desce Até adicionar nova rede Aqui Aqui ele liberou para mim, ó A leitura pelo QR Code Justamente porque eu fiz aquela inicialização lá rápida Então, vamos aqui Agora aqui você vai clicar em uma espécie de desenho Como se fosse selecionar uma imagem Aqui Aqui você vai clicar em cima nos três pontinhos E no driver você vai pressionar e segurar Ok, ótimo, muito bem Agora você vai clicar em permissões Permissões você vai aqui, ó No canto superior direito em cima na lupa E aqui você vai digitar CHR de Chrome Abreviação de Google Chrome Vamos lá no Chrome Vamos pedir para abrir Ok Aqui no Google Chrome você vai digitar Viver de assistência Para acessar o nosso site e pegar os arquivos que você precisa Então o viver de assistência está aí Aqui do lado da lupa no canto superior direito Você clica e vai em conta Google Agora Agora nós precisamos instalar o ActiveManage Está ele aqui, ó Esse simbolozinho escrito ActiveManage Você vai instalar Bem-vindo ao Galaxy Store Ok, você pode continuar ActiveManage, instalar E aqui você precisa colocar agora a sua Samsung account Então é isso que nós vamos fazer Vamos lá Cuidado aqui que você tem que continuar aqui Não pode clicar em continuar com o Google Então tem que continuar aqui Coloca a sua senha E se tiver autenticação em duas etapas Você aceita no outro celular Clique em continuar Ok, concorda O meu aparelho tem autentificação, validação em duas etapas Então você valida no outro aparelho Você pode marcar Pular validação em duas etapas Muito bem Assim que você faz o login na sua Samsung account Ele já começa a baixar Aqui eu vou mostrar para você Ele já está baixando e instalando o ActiveManage Ok Foi feita a instalação Você não precisa abrir Nós vamos voltar aqui Então não abre ele agora Vou voltar Nós vamos voltar Até naquela opção da lupa lá atrás Então vamos voltar 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 mais uma vez Aqui no Google Chrome Nós buscamos Google Chrome Vou voltar mais uma vez E aqui eu vou apagar Para você ver Vou voltar Aqui em permissões do app na lupa Nós vamos novamente aqui buscar Aqui em um outro aplicativo E aqui agora No mesmo local que você buscou o Chrome Do lado da lupa Você vai digitar agora Config Config Aí você vai descer Descer E vai achar app config Esse que tem a engrenagem aqui App config Clica nele E agora você vai abrir Abrir Nós vamos agora em aplicativos e notificações E vamos em todos os aplicativos Todos os aplicativos Você vai digitar aqui Play Google Play Service É esse que você vai escolher Google Play Service Vamos forçar parada Ok E vamos desativar Desativou Agora que nós já desativamos Nós vamos em armazenamento E vamos limpar a memória cache Pronto Pode voltar Voltar novamente Aqui ó Em todos os aplicativos Nós vamos abrir agora o ActiveManage Vamos abrir E vamos clicar em abrir Tá aí o ActiveManage No ActiveManage Você vai na lupa E vai digitar Setup Setup Você digitou Setup E vai em configuração Do Android Cancelar Aqui ó De baixo pra cima Você vai em De preferência Setup Wizard Active Você vai clicar nesse aqui ó Pronto Aparelho Bugou Agora Você vai desligar o seu aparelho E vamos fazer o Hard Reset Desliguei Desliguei Vou pressionar Power e volume pra cima Simultâneo Com o aparelho desligado É muito importante você esperar o aparelho desligar totalmente Ele ainda estava com algumas luzes ainda acesas Agora ele está totalmente desligado Volume pra cima Power Mantém pressionado o volume pra cima E solta o Power Mas mantém o volume pra cima Para entrar no modo Recover Ele demora um pouquinho mesmo Esse aparelho normal Pode soltar agora Que nós estamos no modo Recover Você vai até Web Data Factor Reset Factor Reset E vamos em Web Cache Partition Yes Confirmei Reboot System Now Então todos os dois Web Data Factor Confirma com Yes Web Cache Partition Confirma com Yes Reboot System Now Vamos aguardar o nosso aparelho Inicializar Aparelho foi resetado Observe aqui Já não tem o cadeadinho Mas vamos iniciar Ali Normal Próximo É normal Aparecer essa mensagem aqui É normal Continua Ok Você vai colocar aqui Galeria Você vai colocar o seu Wi-Fi Aparentemente você acha que não tirou sua conta Google É normal Vamos lá Fica comigo O Tchan 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 Vem agora Olha só Demora um pouquinho a inicialização Mas perceba que aparentemente Ele não tinha tirado a conta Essa é a impressão que a gente tem A primeira vez que a gente faz Mas olha aqui Pular Pular conta Google Então vou pular E vou entrar nas configurações Fica comigo até o finalzinho Que eu quero te mostrar uma coisa muito importante ainda Vamos lá O mais difícil já foi feito Agora só precisa do pulo do gato Pular Pular Olha aí O aparelho já está restaurado Para os padrões de fábrica É isso O aparelho funcionando Vou lá em configurações Opa Volto um pouquinho Vamos lá em configurações Para você ver Contas Contas E aí Você adiciona Pode adicionar Sua conta Google Mas Tem algo muito importante Que eu ia te falar E não te falei ainda O vídeo não acabou Fica comigo até o finalzinho Mas antes de falar Eu quero te dizer Que toda semana Eu trago um novo conteúdo Para você aqui Atualizado Sobre manutenção de smartphone Quer seja Bloqueio de conta Google Ferramentas E outros temas importantes Sobre assistência de smartphone Por isso Se inscreva no canal E deixa também o seu like Porque assim Eu sei que o conteúdo Te ajudou E sobre essa forma Esse método que eu fiz Eu fiz com hard reset Caso você tenha tido Alguma dificuldade Ou não tenha conseguido Eu vou deixar um outro vídeo Aqui Em que eu faço Basicamente o mesmo método Porém no finalzinho Eu faço a mudança Para você acessar as configurações E fazer a restauração Por dentro do aparelho Então Caso você tenha tido dificuldade Mas é só voltar o vídeo Veja também O método Para o A03 Core Que você restaura Por dentro As configurações Então É isso aí Eu te espero Nesse outro vídeo Até lá E Aquele abraço